Olá, tudo bem? Veja os destaques do Domingo Espetacular. Um sonho de riqueza que surge de repente no meio do nada. O novo garimpo atrás centenas de pessoas no norte de Mato Grosso. Elas se juntam em campamentos improvisados e escavam a terra em busca de ouro. Entenda como é a vida desses garimpeiros. Você fica preocupado com o tempo que o seu filho passa na internet? Especialistas dizem qual o limite recomendado de acordo com a idade. As crianças estão ficando mais miúdos. Essa mãe mostra o que faz para conter o exagero. E você está gostando? As estranhas receitas de beleza e bem-estar da maior modelo do mundo. Gisele Bündchen cuida dos dentes com óleo de coco. Pingou leite nos olhos dos filhos. Nunca ouvi falar. E trata a tosse com rodelas de cebola no pijama e espalhadas pelo quarto. Quem tem experiência e autoridade no assunto diz o que realmente funciona. A polêmica do novo jeito de comer pipoca. Com uma pinça de plástico. Pegar com a pinça mesmo para não pegar a bactéria nem doença. Será que a preocupação com a higiene justifica isso? Conheça as situações em que é melhor comer com as mãos. E a forma mais segura de fazer isso no Domingo Espetacular. Para assistir na íntegra as nossas reportagens, acesse o Play Plus. Você também pode visitar a nossa página na internet r7.com.br E para fazer comentários, é só usar a hashtag Domingo Espetacular. Você também pode mandar sugestões. Através do e-mail falecomarecor.com.br E não se esqueça, a gente se vê no domingo, depois da Hora do Faga. Até lá.